Quero ver todo mundo animado, meus amores, porque a receitinha de hoje vai uma das frutas que eu sou apaixonada, que é abacaxi. E certeza absoluta que vai ser sucesso aí na sua casa. Mas antes de começar, já se inscreva no canal, deixa aquele joinha e compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Então, sem mais delongas, bora começar! Pra essa receitinha, vamos precisar, gente, de um abacaxi inteiro, tá? Eu cortei ele, piquei, tirei aquela parte do meio que eu não gosto. O Joaquim gosta, mas eu não gosto daquele meio. Pra mim, abacaxi do mesmo jeito. Eu já não consigo, gente. Então eu retirei toda aquela parte do meio. Já vou ligar o fogo. Vou acrescentar meia xícara de chá de açúcar. E uma xícara de chá de água. E agora, gente, é só deixar aqui o abacaxi ele cozinhar, tá? Eu vou marcar o tempo certinho que eu vou deixar e vou passar pra vocês. Bom, meus amores, eu vou passar aqui pra outra boca do fogão. Prontinho. Porque enquanto ele vai ficando ali cozinhando, deixa eu tampar, vamos já preparar o quê? O nosso creme. Vou desligar esse fogo, que eu não gosto de começar com ele ligado. Então, gente, com o fogo desligado, eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Três colheres de sopa de amido de milho. Eu gosto de dissolver ele, gente, assim, no leite condensado. Como tem muita gente que gosta de dissolver primeiro no leite. Então é só misturar bem. Vou acrescentar duas gemas peneiradas. Uma colher de chá de essência de baunilha. E 500 ml de leite. Bom, gente, eu vou ligar o fogo. E vou ficar misturando agora com o fuê, porque eu prefiro, tá? E é só ficar mexendo, então, sem parar, até a nossa misturinha aqui, ela engrossar, tá bom? Prontinho, meus amores, já engrossou. Eu vou desligar o fogo. E vamos acrescentar aqui umas duas colherzinhas, assim, bem cheias de creme de leite. E é só misturar bem. Então eu vou deixar aqui de ladinho, pra terminar de preparar aqui a nossa calda, né? Nossa calda não, nosso abacaxi. Calda. Então eu vou retirar a tampa, meus amores, pra dar uma secada aqui nessa água, tá? Deixa em fogo alto e vamos deixar dar uma secada aqui nesse caldo. Bom, pessoal, nosso abacaxi já está pronto. Ficou 15 minutinhos, tá bom? Ó, então eu vou pegar, escorrer toda a nossa calda. E por último, o nosso creme. Então agora, meus amores, é só levar lá na geladeira, por no mínimo aí, gente, umas duas horinhas, tá bom? Bora lá? E, minha gente, chegou aquela hora de experimentar e fazer vontade pra todo mundo. Olha só isso aqui. Ficou tão cremoso. E esse abacaxi? Nossa. Nossa, sério, gente. Delícia. Não vou parar mais de comer. Faço na casa de vocês. Certeza, gente, que, ó, todo mundo vai gostar. E com certeza não vão conseguir comer um pouquinho só, não, viu? Mega beijo, amo vocês e até amanhã. Eu vou ficando por aqui, é claro, gente, porque ficou muito bom, viu? Hum, que delícia, gente. Bem- combativo. Parece com muitos. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.